Fim de semana é marcado por manifestações contra e a favor de Jair Bolsonaro. No sábado, movimentos do hashtag Ele Não se espalharam pelo país, mas sem a mesma força dos atos deste domingo, que lotaram ruas nas maiores cidades brasileiras. É impressionante a participação popular ontem, domingo, por exemplo, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista e nas grandes cidades brasileiras, médias e grandes cidades brasileiras. Há um grande sentimento, e aí é que Jair Bolsonaro tem que entender, não é pró-Bolsonaro, é anti-PT. Enquanto ele, sua família, seu partido, seus adeptos não entenderem isso, eles vão se equivocar politicamente de forma muito séria. O sentimento, claro, é abaixo PT, fora PT, PT nunca mais.